A gente vai remover o que? Eu sempre recebo essa pergunta, né? Tipo, ah, Nath, eu vou remover o que na limpeza de pele? A limpeza de pele, o nosso foco são os comedões. Então, a gente vai fazer a remoção dos comedões fechados, dos comedões abertos, principalmente. E podemos fazer também a remoção de milho. Eu tava falando com minhas alunas do curso lá de limpeza de pele, que muitas vezes o milho e o comedão, ele vai ser confundido. Por quê? Porque o conteúdo que vai diferenciar, né? Então, o milho tem caratina, o comedão fechado tem sebo. Mas se ele tá coberto por uma camada córnea, como é que eu vou enxergar o que tá ali dentro? Então, às vezes fica difícil a gente conseguir diferenciar o que é milho e o que é comedão fechado. E aí, a gente só vai ter a certeza quando a gente fizer essa remoção. O milho a gente pode remover, porque a gente vai ter queratina e vai ter uma camada córnea ali cobrindo. E isso parece uma capsulazinha, né? É a mesma coisa o comedão fechado. Só que o comedão fechado a gente vai ter dentro sebo. Então, vai ter sebo e por cima uma camada córnea. Então, a gente pode sim fazer a remoção do milho e pode fazer a remoção do comedão fechado. Mas é importante a gente saber diagnosticar o que é. Porque se você olha e não sabe o que é, não mexe. Tem muitas lesões elementares que são difíceis de serem diagnosticadas. E aí, eu até tenho um e-book para as minhas alunas do curso de limpeza de pele. Mostrando as lesões elementares mais comuns, né? As lesões elementares mais comuns, para que a gente consiga diferenciar. Então, se você não sabe o que é, se você está em dúvida, não mexe. Aí, você trabalha no que você tem certeza. Então, fica ali no comedão aberto, tá? Mas, você sabendo identificar, pode sim, pode atuar. Então, a gente faz o... Qual é a remoção que a gente faz na hora da extração? Comedões abertos, comedões fechados e milhos, tá? A diferença de milho e comedão fechado. O comedão fechado, dentro dessa camada córnea, vai ter sebo. E o milho, dentro dessa camada córnea, vai ter queratina. Às vezes, é difícil fazer a remoção, né? Do comedão fechado, do milho, às vezes é difícil. A gente precisa testar a nossa técnica. Então, é colocar em prática mesmo, para a gente poder conseguir fazer essa remoção. Outra coisa que ajuda é esfoliação. Então, se está difícil, passa produtos queratolíticos, para que o cliente utilize em casa. Produtos queratolíticos, hidratantes, para ele ir utilizando em casa. Para quando ele retornar na próxima sessão, a gente consiga fazer aquela remoção melhor. Certo? Então, ó Nath, esse milho, esse comedão fechado, está muito difícil de sair. O que é que eu faço? Aí, a gente precisa indicar nesses produtos, ativos queratolíticos, hidratantes, para que ele vá utilizando em casa e a gente consiga fazer a remoção. A gente não faz remoção de cistos. Isso é importante também a gente falar. Inclusive, eu fiz uma apostila para as minhas alunas sobre isso. Tem vários tipos de cistos. Tem vários tipos de cistos. Então, a gente não mexe, tá? Se você identificou lá que é um cisto, não mexe. Então, é dermatologista, porque ela vai precisar fazer um corte para poder remover e avaliar, né? Aquele conteúdo também. Então, tem vários tipos de cisto. Isso também é legal a gente ir identificando. E a gente saber onde a gente pode mexer, onde a gente não pode mexer. O que a gente vai indicar para outro profissional e o que a gente vai poder tratar. A pústula, gente, a pústula é opcional, tá? Então, se tem lá uma acne pustulosa, você pode fazer a drenagem. Então, você pode vir com uma agulhazinha e remover aquele pus. Ou você pode manter. Então, deixa lá e passa só os produtos com anti-inflamatórios, secativos, cicatrizantes. E aí, então, fica opcional. A pápula, a gente não mexe, tá? Então, a pápula, a gente não vai mexer e vai passar os produtos. Então, a gente vai utilizar alta frequência, a gente vai utilizar LED, a gente vai utilizar cosméticos. Tudo isso para poder melhorar a acne papulosa. Então, a gente vai fazer alta frequência, 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 a gente vai fazer alta frequência.